Fala galera, esse vai ser um vídeo mega estranho porque vocês vão ver minha figurinha ali e não eu não falei nada porque eu tava sem volume certo nesse momento mas foi basicamente o início do meu trade certo ele começou lá nos nossos nosso ponto que eu vou comentar 830 ainda não comentei no próximo a parte do vídeo com áudio em tempo real vocês vão perceber o porquê daquele 830 tá ali o porquê do meu trade o mais importante de vocês saberem é que eu não acertei de primeira foi difícil pegar esse trade certo eu esperei no 940 ele foi um pedaço depois eles topa e aí eu fui pegar ele de novo no 830 que era meu ponto entre o 830 e o 770 770 sendo o suporte semanal então aí eu explico eu acho que consigo mostrar para vocês o tamanho do alvo 590 então acabei saindo vocês vão ver na continuação desse vídeo que eu saí bem antes certo aí o 830 tá explicado para vocês tudo por simetria né tudo pela mesma maneira que eu opero então aquele repeteco o trade ele depois de um certo tempo ele fica chato para caramba por isso né você acaba perdendo muito tempo deixando de ganhar dinheiro por muito tempo simplesmente porque você fica disciplinado em um tipo de de operacional né eu sou um cara limitado eu tenho um setup só então eu fico muito tempo na patela é um puta pé por isso que eu estou agradecido hoje de estar estudando para a gente autônomo tô a pressa a fazer matrícula na contabilidade também simplesmente para montar um negócio de investimentos mas eu tenho algo para se fazer durante o pregão por isso que vocês podem ouvir aqui um cochichinho é um é um podcast que eu escuto durante durante as operações por quê porque é um saco um cara limitado como eu que tem um setup só é um puta pé e se principalmente tratando bmf né tem dois produtos e eu dos dois eu opero um que é o mini índice não opero mais nenhum certo então aí eu explico para vocês a figura o tamanho da figura então grafo de quatro horas a é muito muito importante a essa leitura de tempo gráfico né qual que é o alvo né e o mais importante vocês vão ver eu desenhar se não me engano que vai ser o risco retorno é por isso que o 3 estava empolgado que se três tava tentando buscar ele todas as formas possíveis né então meu primeiro alvo dele no gráfico da análise é o 590 certo a partir do 1590 vou pensar em venda mas até lá é compra 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 e hoje eu tentei como falei 940 primeira compra e depois no 700 no 830 até o 770 770 sendo ponto ponto do semanal eu vou mostrar para vocês a segunda parte desse vídeo não deixa de ver que é um pontaço do semanal para compra principalmente para completar e três né se assumir três já não acredito tanto simplesmente porque a gente vem de uma alta e fez tempo 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 é e na chega uma hora que a gente tem que que dá uma pelo menos uma apaziguada tem eleição tem muita incerteza no mercado só que a gente tem um um driver que can do mundo aí que é a petróleo né então enquanto o petróleo tá bacana tava tá legal vale a pena vale a pena investir no índice porque a gente tem a nossa petroleira a esbanjando alegria né se por um lado o aumento do dólar é um puta pé no saco porque aumenta seus preços de quase tudo aqui aqui no brasil inclusive do petróleo inclusive da gasolina por outro é interessante conseguir a mensurar que se a matriz energética tem um alvo maior do que a moeda as pelos investidores eles tendem a ficar mais positivos médio e longo prazo e como nós estamos uma tendência de alta no menino então vou apostar na compra e não na venda essa era minha cabeça né suporte semanal suporte mais técnico e viés econômico digamos assim um pouco fora então assim fica esse vídeo agora vocês vão poder assistir um com áudio a em tempo real não eu narrando o próprio vídeo que tá certo fiquem aí próximo um abraço fala galera tudo certo a primeira parte do vídeo eu acabei não gravando né vou até diminuir aqui o meu podcast infeliz estou escutando ele mas o três segue né eu mostrei as imagens eu acho que vou regravar em cima talvez fique uma diferença um diferente volume né espero que não mas basicamente hoje eu consegui já estou conseguindo pegar uma pernada de day trade não de scalping eu acho que foi acho que é o primeiro desde que eu voltei que eu posso classificar como dei trade trade porque é longo né são aí mais de 500 pontos então é interessante esse tipo de negociação e ela se encontra num ponto de de alvo neste momento então eu posso apertar o meu stop mas eu vou explicar qual que é meu alvo original por isso que eu classifico ele como dei trade não como como scalping né eu tenho que ir lá para 240 de novo né para mostrar para vocês o porquê desse 830 aqui né então eu peguei este cara aqui e coloquei para cá certo e o movimento que eu estou operando é o movimento de dei trade pelo tempo gráfico mesmo então é este movimento aqui ó que eu espero e como eu tô no meu comprador meu viés é comprador a idéia é que ele vem aqui no 590 e depois no 135 são os dois alvos como é dei trade eu não faço um de três eu acho difícil a gente vim aqui hoje e se é que a gente que eu tô certo digamos assim né então a minha idéia é sair em algum alvo do intra diário né e pro i e para ir para o intra diário a gente pode baixar por 30 minutos né não 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 tem problema nenhum em baixar por 30 minutos e a gente percebe que o preço vem vem demonstrando uma certa um certo apetite o comprador certo e esse apetite comprador eu quero ver ele aqui de novo então ele tá no 645 certo a temos um segundo apetite que já foi sanado que este cara aqui opa não foi sanado ainda beleza então temos 970 certo e qual que é a qual que é a ideia de um trade como esse é simplesmente pegar o que a gente a gente chama de perna cd né então nós temos x a b c e a gente pega a c pro d tá vocês estão vendo esse 590 simplesmente é este alvo grande aqui que eu considero dei 3 certo entre o 590 e o 740 estão meus alvos a se é que eu vou conseguir essa perna toda hoje acho difícil tem uma avaliação tão gigantesca assim de mais de dois mil pontos agora já são meio dia e 28 não é isso que eu aguardo o que eu aguardo é um outro é um outro alvo que eu vou mostrar para vocês agora esse alvo é dos 60 minutos acaba sendo um pouquinho né eu peço demais eu peço demais é bem verdade mas não deixa de desistir que no caso é a gente pegar ali vamos analisar aqui só um segundo que eu vou corrigir para vocês o alvo aqui enquanto eu estou mexendo na minha outra telinha aqui é o 970 mesmo então eu peguei o que eu peguei este e esta variação de hoje certo esta variação de hoje e estou colocando aqui ó bom 970 então é meu alvo por que porque nós acordamos com o chapê hoje certo cuidamos com o chapê e se nos e o depois o quanto meu larme toca paramos de este aqui eu tentei algumas compras aqui um não vieram depois Aqui foi a grande sacada Eu não tenho nenhum setup Que diz, poxa, ia lateralizar aqui Eu não tenho mesmo Então eu tomei stops aqui Cheguei a ficar R$50,00 negativo Depois cheguei a ficar R$100,00 positivo Enfim, tudo com risco controlado Certo? Todos com risco controlado Então a ideia é o 970 Ser o nosso alvo Simplesmente porque eu estou operando Esta figura aqui Então eu vou corrigir aqui Dos 0,20 Para o 970 Este 730 é um problema Por que é um problema? Porque o 730 A gente vai Vai falar aqui Mais um pouquinho sobre ele Enquanto provavelmente eu chego próximo do meu alvo Vamos ver O 730 O 730 nada mais é que o primeiro ABCD de queda Então nós pegamos aqui A, B, C, D Opa, perdão 360 Então passamos do 360 Que é ótimo para os comprados Certo? Provavelmente ele pode vir A expectativa é que ele venha Teste 360 E aqui se envire o nosso swing trade Aqui se envire um trade realmente dos 60 Ou dos 240 Mas esse 730 Se eu não me engano Ele era, né? Não é mais Eu preciso até corrigir Ele era o ABCD de alta Isso mesmo Então se a gente colocar aqui nos 15 minutos Nos 10 minutos É isso aí O 730 era esse cara aqui A, B, C, D Talvez não também Agora Até eu me perdi aqui Mas vamos achar Aonde eu Da onde eu tirei 730 730 730 Muito bem Deixa eu ver se eu acho ele aqui Na minha outra Na minha outra telinha Aqui Não, não tenho mais o 730 Poxa vida Vamos ficar Vou ficar devendo para vocês Aonde Ah Provavelmente aqui Provavelmente esse cara aqui Bom Bom É isso 720 730 daqui Ó Bom Mas ele foi rompido Então já não faz mais parte Enfim Vejam como o problema está por aqui Eu não vou Dar bobeira, né? Vou subir o meu stop gain Tá muito bom para um contrato só Mas a ideia é explicar para vocês Que o 3 de hoje Ele se inicia hoje E provavelmente vai terminar hoje Mas a ideia Não é Não é É Sair hoje Porque o movimento é muito maior É muito maior O movimento que eu quero pegar É este aqui Na verdade Eu peguei desde o gap aqui Peguei do gap Chamei o gap de 100% Temos um bem 50 O C Eu considerei no 6,3 Certo? Mas estopou Ah, não estopou Não veio para baixo Este cara Então o C Está aqui no 63 Então 50% B C E agora Por Fibo Nós temos lá em cima 70,7 como alvo 1 Certo? Legal Esse é o alvo 1 Porém por simetria Eu gosto de ter alvos em simetria Nós temos aqui Essa simetria Dando no 590 Então o alvo Para este trade Que começou hoje É no 590 Por quê? Porque ele faz sentido Nós temos Um risco aqui Neste carinha Aqui é nosso risco Temos nossa entrada No 6,3 Aqui Certo? E aí Isso é trade Pronto O meu Está desta maneira Então ainda assim Para scalp Está bom Não está ruim Mas a gente sabe Que no day trade No intraday Há muito ruído Então ele pode fazer Várias coisas aqui Ele pode vir Estopar Aqui Ficar balançando Aqui hoje E amanhã Abrir com gap E trilhar direto Para o alvo Tá? Então eu vou apertar O meu stop Está dando o meu horário De operação Eu não gosto De ficar operando Nesse horário Felizmente Ou infelizmente Eu consegui Um certo lucro Que é Uma parte legal Do meu operacional Eu que estou alocando Muito Muito mais Recursos Em Renda Em renda fixa Agora Pelo meu medo Do mercado Está bem Está bem difícil Então vocês vão ver Operando muito grande Não É bem esses quatro contratos Um contratinho Dependendo do tamanho Do trade Certo? Então eu estou aqui Provavelmente Me despedindo do trade Certo? Vou subir o meu stop Uma bela subida Uma belíssima subida Vamos ver Até onde ele me leva Eu tenho essas duas regiões Aqui como regiões problemáticas Depois o nosso 970 Que seria O alvo para o dia Para o dia Lembrando que o trade Pode ir muito mais Que o 770 Que o 970 Perdão E para mostrar para vocês O tamanho da minha briga É simples Eu posso vir aqui Em roteamento A gente vem em relatório De performance E vocês podem ver Aqui no gráfico Olha só Olha só O quanto eu lutei Aqui para tirar Essa fatia Então Olha só Aqui Cheguei a ficar Não cheguei a ficar 50 Falei 50 Mas cheguei a ficar 20 Negativo Olha só O tamanho Olha aqui Aqui também é bom O gráfico de operações Olha aqui Então tentei 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 Stop Stop Tentei Tentei Bum Aí veio o presente Tá Se é Sempre assim Não sei A gente tenta Fazer Muito bem Aí o trade Indo Ótimo Eu vou seguindo Trailing Stop Vou ficar com vocês Aqui são 800 pontos 950 pontos Então vamos Vou fazer um Trailing Stop Ao vivo Onde que está Minha ordem Aqui Certo Já estou contente Com Com o ganho Acho interessante Acho interessante A maneira Como está Se desenhando Esse trade É bem Corrobora Com o que Eu acredito De mercado Financeiro O passado Ele diz Muito Sobre o futuro Simplesmente Porque Os participantes São os mesmos E os sonhos E os medos São os mesmos Então Independente Independente De que mercado Você Você opera Você vai ter Padrões De comportamento Que se repetem Em De que mercado De que mercado É Right on Straight on Straight on Straight on Muito bem, enquanto eu faço aqui algumas artes Para Instagram e Facebook A gente provavelmente vai se despedir desse trade aqui Pelo que eu estou vendo, paramos aqui nessa região E realmente É uma região onde eu esperava Um probleminha Não vejo o porquê De em um dia A gente conseguir ter uma variação Tão gigantesca assim Teve esse percalço Então cheguei próximo de 200 Vou terminar em uma média de 180 Pelo jeito, 180, 170 E muito bem É um trade memorável pelo tamanho de contratos É isso aí galera Fechei o meu trade Lembrando que o alvo é muito grande Não é Só para hoje Eu acho que vai continuar Essa alta até os 970 no mínimo E depois a gente pode ter uma bela surpresa Com o índice subindo lá para os 84,590 Então só fechando com aquela imagem A estrutura que eu opero É uma estrutura do diário Perdão, dos 240 a 60 minutos Então para quem gosta de Fibonacci É essa estrutura aqui XA B em 50 C em 6,3 E aí nós temos aqui o 70,7 como alvo Certo? Fibonacci Alvo simétrico Nós temos aqui o 590 Então essas duas regiões aqui muito legais E aí sim Nessa região aqui eu vou estar vendedor Certo? Vou estar vendedor Antes não Antes vou estar comprador A não ser que a gente rompa o fundo Aqui Aí beleza A nossa estrutura fica arriscada Mas se não Eu não tenho o porquê De acreditar em vendas Porque Se nós viermos para o consolidado Não tem mais dado Se o profit não explodir Eu vou conseguir mostrar para vocês o seguinte O semanal Desculpem os rabiscos Mas basicamente Vou passar por cima aqui Para vocês entenderem Eu tive uma variação aqui E ela se completou Exatamente Nesse fundo aqui Bom Certo? Então Essa figura aqui Se completa nesse fundo E No semanal A gente tem esse cara aqui Então a gente está no suporte do semanal Embora Quedas e tal A gente está no suporte do semanal Eu vou apostar no semanal Até que Até que E lembrando também Que nós temos esse ABCD aqui Certo? No 205 Não foi tocado ainda Então pode ser que caia mais um pouquinho E eu ainda esteja mais ou menos Mas eu não gosto muito de operar ABCD Mas O suporte do semanal É interessante Por causa Desse histórico aqui Vendemos Variamos tantos porcento Ou tantos pontos E aqui variamos Neste candle aqui Neste cara aqui Variamos o mesmo ponto E aí sim Vale a pena Ficar de olho E é por isso que Se A gente perde Este Perdão Este suporte aqui Aí sim Fica um pouco arriscado Para mim dizer Ah beleza O semanal está vencendo Não está Por isso até que Eu não mostro para vocês Meu gráfico consolidado Tem muita linha Deixa eu voltar aqui Por o contrato atual Então é isso galera Fecha o vídeo de hoje Espero que vocês Tenham Conseguido Entender um pouco Da figura Do padrão Esse tipo de análise De fibonacci Eu não vejo ninguém Falar sobre Eu conheço O Gomes Que conhece o conceito Ele é meu mentor Então eu posso falar Para vocês Que realmente ele conhece E o Gustavo Almeida Na geometria comportamental Que foi um dos primeiros Caras que eu vi Fazendo algo parecido Scott Carney Não tem nada a ver Com esse tipo de padrão Não é padrão harmônico Que eu mostrei para vocês Um outro tipo de padrão De fibonacci Que usa As razões Dessas figuras Que eu considero As figuras mais importantes Do mercado Que são O passado Fala do futuro Então é mais ou menos assim Fibonacci Ela vai te dar A complicada Porque as vezes O preço Ele faz isso Para depois chegar lá E a pernada CD É essa pernada aqui Bom Certo A gente não Eu não opero O 618 618 Certo Não opero 618 Não opero 618 Eu vou operar Aqui Certo Eu vou operar Geralmente A gente opera Se na venda Eu vou operar Algo desse tipo Aqui Certo E na compra Vou operar Algo desse tipo Aqui É aqui É aqui que eu vou Querer operar Sem mais delongas Trade fica aí Andando Não sei o que vai acontecer Agora Hora do almoço Hora de malhar Ficar Tentar ser Bolado Saudável Certo Já tomei Meu pré treino Aqui Cabuloso A gente se fala Mas No próximo vídeo Devo estar lançando Algum vídeo Sobre Sobre os livros Que eu estou lendo Ou sobre o próprio curso De agente autônomo Que eu estou fazendo Talvez para elucidar Vocês Quem queira fazer Comentar um pouco sobre No mais Deixa eu só garantir Que eu não tenho nada aberto Não Beleza No mais É falar para vocês Uma ótima terça-feira A gente se vê No próximo vídeo Beleza galera Um grande abraço Tchau Tchau